O AgroLink está aqui na Expo Inter, na quadragésima Expo Inter, que para nós é uma grande satisfação, junto com a Associação Brasileira de Hedford e Bradford. E eu estou aqui com o Felipe Azambuja, que é o gerente de operações da associação. Então, quero conversar com ele justamente sobre essa expectativa para mais uma Expo Inter. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradecer a parceria da AgroLink com a associação. A gente acredita que parcerias sempre geram grandes frutos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, sobre a Expo Inter, a quadragésima Expo Inter, uma expectativa muito grande, uma programação bem legal da associação foi montada, tanto na parte de julgamento dos animais, os julgamentos que vão ocorrer, muitas cabanhas participantes, um bom número de animais novamente, e toda uma parte social também, destacando principalmente o trabalho que vem sendo realizado com a carne certificada aérefor. Então, esses eventos, essa batalha do hambúrguer, evento em parceria Luxo do Gaúcho, e ao longo do tempo com vocês, nós vamos divulgando todos, mas esses eventos sociais são muito importantes para a gente divulgar a carne e mostrar realmente o nosso trabalho, que começa com os animais no campo, com a produção no campo e termina na mesa do consumidor e das pessoas, e a gente tenta fazer esse trabalho cada vez melhor e alavancarmos o trabalho para que todos conheçam. Legal. Bom, então, quem quiser vir, pode conhecer um pouco mais a respeito dessa raça, a respeito de todo o trabalho feito, e experimentar também uma boa carne certificada. Exatamente. A gente está com uma equipe grande aí para atender todo mundo, sejam criadores curiosos, que queiram conhecer as raças ou até mesmo provar a carne. A gente está com um stand, a gente tem carne lá para degustação, e a gente está com, como eu disse, uma equipe muito grande para poder atender, dar informações para todas as pessoas que se interessarem e quiserem conhecer um pouco do trabalho da associação. Muito bom. Obrigado, viu? Boa feira para todos nós. Eu que agradeço. Estamos juntos. Muito obrigado. 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 Obrigado.